Fala aí galera, você que como eu é louco por drywall. Pessoal, eu queria mostrar aqui pra vocês dois tipos de adaptadores pra parafusadeira ou furadeira. Mas antes de qualquer coisa, eu quero te pedir, se você não é inscrito no canal, se inscreva, se não deixou o like, deixa o like e não esqueça de deixar o seu comentário, porque isso ajuda muito o canal. Mas chega de papo e vamos, bora pro vídeo! Olha só galera, o primeiro adaptador que eu quero mostrar pra você é esse aqui. Esse adaptador você consegue fazer vários tipos de movimento com ele. Por exemplo, se você tiver num espaço muito apertado, você pode dobrá-lo assim. E ele vai funcionar normalmente. Deixa eu colocar o... Então pessoal, conforme você pode ver, você consegue, em qualquer mínimo espaço, você consegue trabalhar com ele. Então ele te ajuda a fazer um cortineiro, te ajuda a fazer uma prateleira mais apertada, de repente uma prateleira pra colocar um aparelho da NET ou do outro... Ou aquele aparelho também da Sky, né? Esses aparelhos assim que são muito pequenos, apertados, né? Com... com... às vezes tem menos de 15 centímetros, você consegue. Esse daqui é um outro modelo, tá? É também um adaptador, só que ele não é flexível. Ele entra aqui... Pronto. Então, como você pode ver também, pessoal, olha só. Você pode encostar aqui, tá? E... No espaço pequeno você conseguiria colocar um parafuso. Tá ok? Então eu queria mostrar esses dois adaptadores aqui pra vocês, porque às vezes em algumas situações, principalmente criando decoração, às vezes nós somos obrigados a trabalhar espaços reduzidos. E isso nos cria uma dificuldade muito grande. Por exemplo, eu já tive algumas situações que pra fazer cortineiro, em uma laje que tava desregulada, eu tive que subir com as placas, cortar as placas certinho, colocar a cantoneira embaixo e subir com a placa já com as cantoneiras. Se eu tivesse um aparelho desse aqui, eu conseguiria, ou aquele outro, eu conseguiria fazer o cortineiro sem precisar ter esse trabalho todo. Então, mais uma vez... Então, mais uma vez, eu quero te pedir, se você não é inscrito no canal, se inscreva. E se você também ainda não curtiu, não deixou seu like aí, ainda não deixou seu comentário, faça isso. Assim você me ajuda e eu tenho ânimo pra fazer cada vez mais vídeo pra vocês. Um abraço pra você que, como eu, é louco por drywall.